O Fala Carlão desta noite está aqui em Alexânia, Goiás, na Fazenda Mutum, do meu amigo Léo Machado Ferreira. O Léo eu considero hoje o melhor criador de gileteiro do Brasil, o sujeito que tem ganhado todos os campeonatos nas pistas mais valorizadas desse país, como a Exposebu, como a Megaleite, enfim, e outras grandes exposições. Esta noite um grande evento aqui na Fazenda Mutum e vocês, eu faço um convite, que venham conhecer o trabalho da Fazenda Mutum aqui em Goiás. Exemplo para o Brasil e para o mundo. O Fala Carlão de hoje fica por aqui.